Jornal de Giovanna Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrojulo Desevedo. Imobiliária Praise e Companhia dos Bichos. Bloco Direito. Um convite. Tudo em grãos. E Sul Contábil. Assessoria Empresarial. O Bloco Direito desta edição traz os esclarecimentos do excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Alejandro Raio, juiz titular da segunda vara de família da comarca de Santa Maria. Doutor Alejandro atua na magistratura desde 2010. É mestre e doutorando em Direito. Professor da URI, Frederico Westphalen e coordenador do Centro Judicial de Conciliação, o SEJUSC. Doutor Alejandro, distinta presença em nossos estúdios. Vossa silência é muito bem-vindo. Muito obrigado, Giovanna. Muito obrigado pelo convite de vir aqui conversar contigo. Venho bastante feliz de poder conversar aqui contigo e com seus telespectadores. Que bom. Da mesma forma, doutor. Você assumiu a comarca de Santa Maria em janeiro de 2021. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao chegar aqui, ao assumir a segunda vara de família de Santa Maria? Pois é, Giovanna. Eu vim pra cá, como tu disseste. Cheguei aqui em 22 de janeiro, eu assumi aqui na comarca. E nesse período, eu estava lá em Frederico Westphalen, que é o que a gente chama de uma vara judicial. Que eu julgava todos os tipos de casos, cíveis, criminais. E aqui eu vim pra uma vara de família, uma vara especializada em Direito de Família. Então esse foi o primeiro desafio, lidar com matéria, uma matéria especializada. Agora eu lido todos os dias, todo período que eu tô aqui, com Direito de Família. Direito de Família. Então esse foi um desafio, ter que lidar todos. É bem grande, porque aqui é uma comarca, uma vara, que eu sou ali, é uma vara bem pesada, tem muitos casos. A gente só pra ter uma ideia, a gente tem ali, são duas varas de família, cada uma com cerca de 5 mil processos. É certamente um grande desafio. E se compararmos o número de habitantes de Frederico Westphalen com Santa Maria, as demandas são incomparáveis. Não é, doutor? Não, exatamente. A Frederico é uma comarca bem menor que Santa Maria. A gente tem diferentes níveis dentro do judiciário. E já Santa Maria é uma entrância final. É o último passo antes de ser desembargador. Então antes eu tava uma entrância intermediária, então era uma comarca menor. E claro que as demandas são diferentes. Uma comunidade, quanto menor, a complexidade acaba sendo um pouco menor. Então aqui, claro, a complexidade dos casos é maior. E além de tudo, Giovanni, quando eu cheguei aqui, tinha ficado sem juiz titular durante mais de um ano. Um ano e meio, mais ou menos, sem juiz titular. Então quando eu assumi, tinha uma demanda represada muito grande. Certamente. Então a gente fez um trabalho bem forte ali, com toda a equipe da segunda vara judicial, que acabamos hoje, ainda não dá pra dizer que tá em dia, mas já está a situação bem melhor. É, toda a trajetória profissional tem suas dificuldades e seus momentos marcantes, em especial da forma com que você recebeu a comarca, como você está comentando, da forma com que você assumiu a comarca, com uma série de demandas represadas para cumprir. Mas parabéns por este grande passo na carreira da magistratura, porque é considerada uma promoção. Exato, exato. Como eu tinha colocado antes, eu saí de uma entrança intermediária, que era a FD, que vocês falem, e fui promovido para uma comarca de entrança final, que é a Santa Maria. Então sim, foi uma promoção. E nós agradecemos por isso. Doutor, e quais são os processos mais recorrentes na segunda vara de família de Santa Maria? O que a gente mais encontra, a gente julga, especialmente em caso de divórcio, partilha de bens, pensão alimentícia, cobrança de alimentos, de pensão, inventários a gente tem bastante também, mas o que se fosse, sem questões de guarda, mas o que mais tem, sem dúvida nenhuma, é ação de alimentos. Aí o filho cobrando do pai ou da mãe pensão alimentícia. Sim, e estes conflitos, na verdade, entre ex-cônjuges, no que diz respeito ao pagamento da pensão alimentícia, é o principal fator da cerrada briga, disputa pela guarda dos filhos, infelizmente. Não é, doutor? É verdade. Isso é muito triste. É muito triste. Isso é algo que eu posso dizer que me incomoda. É o meu dia a dia, e isso que mais me deixa chateado, que estraga o meu dia, é ver nas audiências essas brigas entre a mãe e o pai, que acabam causando na criança um efeito psicológico muito pesado. Muito pesado. É bastante triste ver essas brigas, e às vezes é briga por muito pouco, que acaba o litígio aumentando cada vez mais, e a criança sofrendo bastante. É, na verdade, ambos os genitores precisam pensar no bem-estar da criança, né? E o fato da criança deixar de receber a pensão alimentícia, ou ser tolido de conviver com um dos seus genitores, né? Isso realmente é um fato irremediável. É, exatamente. A criança vai sofrer danos psicológicos que vão durar a vida inteira, talvez nem com tratamentos ela vai conseguir recuperar isso. Então, isso é bem importante. A gente tenta colocar, claro, a minha formação é jurídica e não como psicólogo, mas a gente tenta conversar pela experiência e trazer para as partes, né? Para o pai e para a mãe, olha, olha bem o que vocês estão fazendo essa briga de vocês, vocês vão causar danos nos filhos de vocês. E nesse momento, como você falou, a ajuda de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais é muito bem-vinda. Sim, exato. A gente, dentro do judiciário, em qualquer vara, mas especialmente na vara de família, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. A gente tem assistentes sociais, a gente tem psicólogos, psiquiatras, que a gente nomeia eles para fazerem as avaliações no caso e ajudar. Como a minha formação não é essa, eu preciso desses auxiliares para poder tomar uma decisão melhor. Sensata, né? Exato. É necessariamente, é preciso desses profissionais. Você ministra palestras para alunos do curso de Direito de Faculdades Locais, que são palestras sobre o tema alienação parental. Qual o objetivo dessas palestras? Olha, Giovana, como eu disse, quando eu cheguei aqui, eu me deparei muito com esses casos envolvendo guarda. E como o genitor que fica com a guarda da criança, ele acaba muitas vezes utilizando de artifícios para afastar o outro cônjuge do filho. Isso se chama alienação parental. Então, eu comecei a estudar mais sobre o caso e algumas faculdades aqui me chamaram para conversar sobre esse tema da alienação parental. Então, foi um tema que eu me debrucei, que é um tema que chama muita atenção pelas consequências psicológicas, caso na criança. Sim. Então, eu dei algumas palestras aqui na cidade, ainda de forma virtual, por tudo que vem acontecendo. Mas, então, foi um tema que me chamou muita atenção pela como é danoso, né? O que é alienação parental aí, para quem está nos assistindo? Alienação parental é um genitor falar mal do outro. É uma campanha de difamação do genitor que está com a guarda para falar mal do outro. Tanto pode ser mãe quanto o pai, não tem nada a ver com o sexo. E isso vai, aos poucos, afastando o filho do outro cônjuge, até que chegue um momento de rompimento total, né? Entre esse vínculo entre um dos pais e o filho. E aí, claro, as consequências são gravíssimas para a criança. É, isso é inconcebível, né? É um dos genitores, ele passa a ser visto como uma figura alheia, né? Pelo filho. É realmente uma situação muito delicada e merece a atenção, né? De vida, não é, doutor? E sobre a sua atuação como coordenador do SEJUSC, que é o Centro Judicial de Conciliação. É, essa foi uma grata felicidade que eu tive aqui, que em agosto desse ano eu fui nomeado pelo Tribunal de Justiça como coordenador do SEJUSC aqui de Santa Maria. O SEJUSC, ele é um centro de conciliação e mediação. Centro para que as partes cheguem à composição, sem que o juiz tenha que decidir. É sempre melhor quando as partes, elas conseguem conversar e elas resolverem, sem ter que um juiz dizer, olha, é assim, é assim. E aí, então, esse centro serve para isso. São pessoas capacitadas que fazem essas sessões de mediação, de conciliação. Não é um juiz que faz, são mediadores que eles têm... São profissionais, né? Profissionais com curso de capacitação que vão fazer isso. Então, os juízes, eles remetem os processos para esse centro. Qualquer juiz do fórum manda um processo, de qualquer espécie de processo, manda para o nosso centro, para o SEJUSC. E do SEJUSC é designado uma sessão de mediação, de conciliação. E nessa sessão, então, os mediadores, conciliadores vão estimular que as partes cheguem em um consenso. E o processo já acabe logo no início, sem que tenha que ter todo um processo judicial com o juiz decidindo ao final. Essas medidas adotadas para a resolução de conflitos mais céleres e, ao mesmo tempo, aprofundados no conflito, é uma demonstração da preocupação do judiciário e da amplitude de atuação do judiciário em dirimir esse conflito. Não, exato. Isso é algo que já vem sendo bastante estimulado nos últimos anos pelo Poder Judiciário, desde o centro, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e no nosso Tribunal de Justiça do Grande do Sul também. É algo que vem sendo bem estimulado. A gente tem um apoio bem grande da nossa corrigedoria para que isso realmente ocorra. Continue acontecendo. E mais ainda, a gente quer mais isso, porque a gente tem muita demanda. Então, o judiciário precisa disso e, além de tudo, a solução do conflito é muito melhor quando as partes chegam a esse consenso e quando o juiz decide por elas. Com certeza. Muito bem, doutor. Você realizou há poucos dias um evento de forma híbrida e que reuniu profissionais da área do direito. O evento foi proveitoso? Qual foi a proposta? É, na última quinta-feira a gente fez esse evento aqui do SEJUSC no Fórum de Santa Maria, no Salão do Júri, e também de forma virtual, para que possibilitasse que outras pessoas acessassem. E foi muito proveitoso. O objetivo é realmente divulgar o SEJUSC, para que as pessoas saibam que isso existe e queiram utilizar o SEJUSC, queiram utilizar essas formas de composição do conflito que não seja o juiz decidindo. Sim. Então, foi bem, muito bom. Nós tivemos a visita pessoal aqui da corrigedoria. A corrigedora-geral de justiça esteve aqui. Juízes e corrigedores estiveram aqui. De forma online, a gente teve a participação da juíza Dúcio Otis, que é a coordenadora do SEJUSC de Porto Alegre. Desculpa. Também a Fernanda Gadotti, que palestrou para a gente, que é uma mediadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, foi bastante proveitoso. A gente teve uma presença boa nessa ideia de divulgar o SEJUSC, para as pessoas conhecerem. Em Santa Maria, ele ainda está um pouco devagar. Então, a gente quer ampliar ele. E a gente conta muito com o apoio, tanto da OAB, dos advogados, do Ministério Público, Defensoria. Então, para a gente conseguir ampliar esse SEJUSC e estimular essa forma de composição dos conflitos. Realmente, só chegar em Santa Maria não foi por acaso. E a presença dessas personalidades jurídicas realmente vale muito para todo esse contexto da nossa cidade. Perfeito, doutor. Parabéns pela sua brilhante atuação, pois reconhecemos a dimensão do cargo que ocupa. Por isso, a nossa valorização. Fico imensamente feliz com a sua presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Giovana. Gosto muito de conversar contigo, com a população em geral. Então, quando quiserem me convidar de novo, é só chamar que estou à disposição. Muito obrigado. Que bom. E o jornal continua à sua disposição. Confira no bloco Saúde e Bem-Estar a presença do médico reumatologista, doutor João Carlos Nunes da Silva. Volto após o intervalo. Saúde e Bem-Estar a presença do médico reumatologista, doutor João Carlos Nunes da Silva.